Nos domingos anteriores, nós estamos apresentando as mulheres. A Josélia, eu sei que não foi. Então, meu nome é Josélia e estou aqui desde dezembro de 1998, 1998. Uau, hein? Eu sou Carol e estou aqui desde 1999. Quando? É menos. Me chamo Cléia e estou aqui desde 2019. Meu nome é Giovanna e estou aqui desde 2021. Eu sou Michele e estou aqui desde 2014. Me chamo Cléia e estou aqui desde 2014. Duas. Meu nome é Débora. Eu estou aqui desde o início desse ano, mas eu já fui antes daqui. Fiquei seis anos e eu treinei de volta. Bom, vocês estão de volta. E a última aqui, a esposinha do nosso amigo aqui. Não é Fernanda. Estou aqui desde, nem sei, depois da pandemia, em 2021. Bom, cada dia, cada domingo, a gente vai tentar conhecer cada uma de vocês. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de só localizá-la aqui. Eu gostaria de convidar você, mulher, você que tem de 13 até 100 anos. Eu quero convidar você para participar do encontro de mulheres, encontro de mães, que vai haver no dia 19 de outubro, aqui no templo. E nós vamos estar falando sobre mulheres. Eu já percebi que aqui na igreja, quando tem encontro da SAF, as outras mulheres não participam. Quando tem encontro das mulheres, das mães, outras mulheres que não são mães não participam. E quando há outros encontros de outras, outro grupo de mulheres, algumas também não participam. Gente, é a comunhão, é o povo de Deus congregando, independente de quem vai estar lá. Cristo vai estar lá. Então, você tem que pensar nisso. Nós estávamos lá na Dorcas, sexta ou ontem, né? Antes de ontem. E aí, eu convidando as mulheres, aí alguém falou assim, mas eu não sou mãe, eu não vou lá, não. Então, não tem menino pequeno. Não é a respeito de criança pequena. É a respeito de Jesus, é a respeito da palavra de Deus. Então, todas vocês estão convidadas. Vai ser um momento muito bom aqui na igreja, dia 19, às 16 horas, né, Rafa? 16 horas. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando, começando os nossos trabalhos agora. E, antes disso, nós vamos orar. Eu gostaria de fazer algo diferente. Eu gostaria que você sentasse perto de alguém. Você ora por ela, ela ora por você e vocês oram por mim. Combinado? De duas a duas, de dois a dois. Eu vou orar aqui. Ah, vai orar. Vou orar com você. Então, você ora por ela, ela ora por você e vocês oram por mim. E, antes disso, eu vou orar com você e vocês oram por mim. E, antes disso, eu vou orar com você. Legenda Adriana Zanotto 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 Começamos a olhar primeiro para nós, dentro do nosso coração Identificamos os nossos ídolos e a forma de desalojá-los Assim foram as aulas do primeiro semestre, certo? Nesse semestre nós desejamos levar ao Senhor as nossas lutas e ensinar uns aos outros de um modo que a igreja seja fortalecida e apresente o amor e a sabedoria de Cristo Só que nesse caminho nós temos grandes problemas pelo caminho e às vezes você pensa assim Ah, eu vou deixar por conta da Ana e do Orlando e da Marlucia, não vou mexer com esse negócio de ministério pessoal não, eu não sou qualificado, vou deixar para os qualificados, né? Acontece que o reino de Deus, né? Acontece que o reino de Deus opera totalmente diferente do nosso pensamento glória a Deus por isso Porque Deus usa os fracos, os incapacitados, os desqualificados foi assim o tempo inteiro com Jesus e é assim que ele vai fazer com a gente Por quê? Porque o reino de Deus opera de forma inesperada, queira você goste ou não, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus E eu dou glória a Deus por isso E aí a gente vai ver que os fracos e humildes é que vão fazer a obra de Deus Não foi isso que Paulo fala, que Deus não deixou nada para os sábios, para os entendidos, mas foi para aqueles que são fracos? Então vai ser assim que vai acontecer, gente E o Senhor agrada de usar pessoas comuns Quando você lê do Velho Testamento ao Novo, você não vê nenhuma pessoa extraordinária Você só vê pessoas simples, você vê um boiadeiro Você vê uma pessoa como Isaías, como Elias Elias não tem, ele era de uma cidade lá, ninguém nem sabe onde que a cidade fica E aí a gente vai vendo que todos os personagens da Bíblia são pessoas comuns Mas o que eles fizeram? Eles colaboraram para o amadurecimento e a glória de Deus Se você confia em Jesus, se você não confia em si mesmo Se você se sente fraca e desqualificada Então você está qualificada Você está aprovada para ser e viver o ministério pessoal Você dá conselho? Eu sei que você dá, então vamos lá Então o objetivo da nossa lição hoje é qual? É entender que ao construirmos relacionamentos Devemos fazê-lo com amor O amor é o alicerce seguro para toda obra de Deus É o ministério de amor que transforma vidas Vocês já conversaram com gente arrogante? Vocês gostaram? Não dá, né? Pessoa arrogante, né Eunice? É difícil demais Mas às vezes nós precisamos lidar com essas pessoas arrogantes E como é que você vai? Você vai de nariz empinado para o nariz empinado? Não vai Você vai com amor Então o nosso objetivo de hoje E nós vamos fazer uma primeira parte Que a segunda parte, a Ana, que vai dar Nós vamos falar sobre relacionamentos E aí para a gente falar em relacionamento Nós estamos numa igreja E eu vou perguntar E eu já dei essa aula lá atrás Nós só vamos relembrar algumas coisas Quando você olha para a igreja O que você vê? Será que as pessoas aí de fora Olham para a nossa igreja E veem uma igreja amorosa? Uma igreja sábia? Mas o que é a igreja para você? A igreja, gente É um monte de pessoas Lidando com os efeitos do pecado Tentando se conformar A imagem de Cristo A igreja está repleta de pessoas Que perderam a direção E nem sabe disso Por todos os lados Tem problema no casamento Problema com filho Problema com doença Problema com falta de emprego Problema com amizade Problema no trabalho Mas é na igreja Que a gente consegue dominar essas coisas Então, é importante a igreja Por quê? Porque ela é um centro de conversão De reconciliação De confissão De arrependimento De perdão De santificação E onde as pessoas falhas Que nem eu Que nem você Coloca a nossa confiança Em Cristo E aí a gente vem aqui Para reunir Para alisar um ao outro Para eu olhar para você Se olhar para mim O que a pessoa tem O que o fulano tem É para isso que a igreja serve Mulheres É para a gente estar olhando Com um olhar diferente Para as pessoas E não nos falar Como é que você está? Estou bem E às vezes esse estou bem aí Tem uma série de coisas para trás Que a gente não tem a menor noção Então, será que nós Hoje Nós mulheres e homens Nós olhamos para a igreja Como Com a lente dos nossos desejos Com a lente do nosso coração Nós olhamos para a igreja Sabendo que aqui só tem pecador Eu achei engraçado Que a Patrícia Sexta-feira Falou assim Mar Lúcia Alguma coisa E Deus tem te usado E você é uma pecadora miserável Eu falei Sou Pecadora miserável Para não falar a coisa pior Mas é assim que Deus usa Não é? É assim que Deus usa Então A falta de amor Dentro da igreja Gente Ela vai testemunhar Contra o nome de Cristo Ela testemunha A desfavor Da obra de Cristo E isso tem afetado O mundo inteiro Quantas igrejas Hoje em dia Não tem a menor autoridade Por quê? Porque falta amor Só tem louvor Ótimo Só tem comunhão Ótima Mas não tem amor Desprovide amor Então Qual que é o alicerce Da sua vida? Por que que você casou? Porque você amava o seu esposo Eu espero Né? Por que que você tem filho E cuida tão bem deles? Porque você os ama Por que que você trata o esposo O esposo trata a esposa Diferente? Porque ele ama Então Tudo na nossa vida É amor Todos os problemas Que você possui Você pode ter certeza Está faltando amor Então foi o amor Gente Que levou Deus A fazer a primeira separação No universo No mundo espiritual Pai, filho e Espírito Santo Viviam numa santa união E aí Deus Num plano perfeito Fala assim Olha Meu filho Você vai ter que descer E aí Deus envia Jesus Para entrar no ventre de uma mulher Um Deus Entrando no ventre de uma mulher Nascendo Vivendo de uma forma simples Vivendo de uma forma Que o conduziria à cruz E desde o momento Que ele já sabia Que isso ia acontecer E ele foi até aquele momento É o amor Que salva o perdido Foi o amor Que te trouxe aqui Foi o amor Que te colocou aqui Foi o amor Que vem transformando A sua vida Para você ficar Cada vez mais parecida Com Cristo E aí Esse amor Ele é perseverante Ele é eficaz Ele é zeloso Ele é decidido Ele não quer concorrência Gente Deus não vai desistir de você Até que você O ame integralmente Que você o sirva integralmente Ele não vai desistir de você Aliás Ele nunca desistiu de você Pensa na sua vida Os tombos que você já levou Você ficou no chão? Não Você foi reerguida Diz que o diabo faz você cair Mas ele não tem o poder De te deixar no chão Quem te levanta É o Espírito Santo de Deus Vamos abrir a nossa Bíblia E nós vamos ler um texto Muito Eu amo esse texto Inclusive tem uma música Que eu amo também Fala justamente isso Romanos 8 31 ou 39 Eu quero que vocês me acompanhem O que diremos? Posso começar? Romanos 8 31 ou 39 Ok? Antes que a gente comece Aquele último domingo Que eu dei aula Eu quero pedir perdão Para as irmãs Gente, eu estava passando Tão mal aquele dia Que vocês não tem noção E foi graça de Deus Que deixou eu dar aquela aula Aquele domingo Então Vocês Por favor Orem pelo Orlando A Fabiana A Ana e eu Porque às vezes A gente vem para cá E só Jesus Para dar sabedoria Eu falei com o Orlando Eu não estava conseguindo Concatenar as ideias Naquele domingo Eu falei Senhor, me perdoe Porque realmente Aquele domingo Foi muito difícil Podemos? Que diríamos Pois à vista Dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou Seu próprio filho Antes por todos Nos entregou Porventura Não nos dará Graciosamente com ele Todas as coisas? Quem tentará A acusação Contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica Quem nos condenará É Deus É Cristo Jesus Quem morreu Ou antes Quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará Do amor de Cristo? Será tribulação Ou angústia Ou perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues à morte Todo o dia todo Fomos considerados Como ovelhas Para o matadouro Todas essas coisas Porém Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque estou bem certo De que nem morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do porvir Nem os poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Glória a Deus Não precisava falar Mais nada Só esse texto Aqui já Dá aquele Glória a Deus Que ele me ama Tanto Então Paulo diz Que nós somos O que? Recebedores Receptores Desse amor de Cristo E nada Pode nos separar Dele Nada Põe isso na sua cabeça Nada Separa você De Cristo E esse amor Oferece esperança A qualquer Que esteja disposto A confessar E aclamar Por transformação Nós estamos aqui Hoje Porque um dia Nós recebemos Olhamos para Cristo E Cristo nos tirou Da lama Do pecado E agora Nós estamos vivendo Uma vida Com ele Um processo De santificação E aí Nós estamos aqui Hoje Para o que? Para cada dia A gente transformar Conhecer mais coisas E saber Então A esperança Do pecador Gente Não está em respostas Teológicas Não está em doutrina Não está Num bom discurso É o amor De Cristo Que vai até O pecador E tira ele Do caminho largo E põe ele Andar no caminho Estreito E é aqui Que fica tudo complicado Não é não? Por quê? Por quê? Deixa eu baixar aqui Por quê? Às vezes A gente quer Pôr um curativo Num problema Numa coisa difícil Então Às vezes Não é um mero curativo Num mundo canceroso Não podemos fazer isso A gente precisa mudar A gente precisa fazer mais E aqui que fica complicado Como eu estava dizendo Queremos um ministério Que não exige amor Que não me tire do conforto Que me deixe eu viver Minha vida em paz Que ninguém liga para mim Ou eu estou fazendo comida Alguém liga Eu estou no trabalho A pessoa liga Não Nós queremos Um ministério Que não exige O sacrifício pessoal Eu hein Ficar conversando Acompanhando uma pessoa Não é para mim não Eu quero conforto Mas nós não podemos pensar assim Porque Cristo fez diferente disso Ele ia até as pessoas Tem uma história de Jesus Que eu acho muito interessante As mulheres Se eram dignas Iam pegar água Às nove da manhã Bem cedo Mas uma mulher Que já tinha tido seis maridos Não era porque ela era adulta Ou porque ela era prostituta Aquela mulher Foi deixada por seis maridos Os maridos Naquela época Poderiam abandonar as mulheres E aquela foi abandonada Pela quinta vez E ela estava com o marido E ela vai pegar água Uma da tarde Mais ou menos Um calor do dia O sol está aqui em cima E Jesus sai da rota dele Senta lá Na beira do poço E vai conversar com aquela mulher Ele devia estar cansado Ele devia ter saído fora Do caminho dele Na nossa percepção Mas ele foi até aquela mulher Ele não mediu esforços Então a gente precisa entender Que para fazer um ministério pessoal De acordo com aquilo que Deus quer Daquilo que está nos planos dele Tem que exigir sacrifício E aí a gente precisa entender Que se nós não fizermos com sacrifício Não tem valor Porque Cristo fez com sacrifício E ele se entregou por pecadores Não merecedores deste amor Vamos ler outro texto? Primeiro Coríntios 13 1 a 13 Esse texto aqui também Ele faz a gente pensar em tantas coisas Que a gente poderia até nem Continuar aqui Mas vamos lá Primeira carta do apóstolo Paulo Os Coríntios Capítulo 13 Nós vamos ler Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor Serei como o bronze que soa E como o símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de transportar montes Se não tiver amor Nada serei E ainda que eu distribua Todos os meus bens entre os pobres E ainda que eu entregue o meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso me aproveitará O amor é paciente É benigno O amor não age em ciúmes Não se ufana Não se ensoberbece Não se conduz inconveniente Não procura os seus interesses Não se exaspera Não se ressente do mal Não se alegra com a injustiça Mas regozija-se com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor jamais acaba Mas havendo profecias Desaparecerão Havendo línguas Cessarão Havendo ciência Passará Porque em parte conhecemos E em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito Então o que é em parte Será aniquilado Quando eu era menino Eu falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Quando cheguei a ser homem Desisti das coisas próprias de menino Porque agora Vemos como em espelho Obscuradamente Então veremos face a face Agora conhecem parte Então Conhecerei como também sou conhecido Agora pois Permanecem a fé A esperança O amor Estes três Porém o maior destes é o amor Gente vai subir alguma coisa Daqui para o céu Além das nossas vidas Sim ou não Sim Sim Vai subir Porque não é dessa terra O amor Gente Amor O amor foi feito O amor começou na eternidade E aí Deus revelou a nós Com esse grande amor E mandou Jesus E esse amor continua E vai continuar lá Então o amor vai sim Vai continuar Então o amor de Cristo Gente Não é só apenas o licece Da nossa esperança pessoal É a única esperança De sermos eficientes Com outras pessoas Há muito barulho Mas pouca mudança Nós podemos fazer parte Dessa obra redentiva De Deus Mas nós precisamos Abrir mão De muitas coisas Jesus lá em Lucas 14 26 e 27 Ele disse Se alguém Vem a mim E não aborre Seu pai Sua mãe Sua mulher Seus filhos Irmãos Irmãos E ainda Sua própria vida Não pode ser o que? Meu discípulo E qualquer que não tomar A minha cruz A sua cruz E vier após mim Não pode ser meu discípulo Cristo está nos chamando Para morrermos diariamente Por nossos planos Os nossos planos Precisam acabar Nós precisamos começar A fazer parte dos planos De Deus para a sua vida Você já parou e pensou O que eu vim fazer nesse mundo? Qual o propósito de Deus Para a minha vida? O propósito de Deus Para a sua vida É adorá-lo E cuidar daqueles Que estão ao seu redor Então a gente precisa Pensar Que eu preciso cumprir O plano de Deus Porque senão Você sabe o que você faz? Quando eu tenho um plano E as pessoas Não conseguem me ajudar A fazer esse plano Elas vão me atrapalhar Certo? Se você não faz Os planos de Deus O que você está fazendo? Atrapalhando Atrapalhando os planos de Deus E quantas vezes Eu lendo esse texto Eu comecei a pensar Eu comecei a pedir perdão Senhor, perdoe pelas vezes Que eu atrapalhei E a gente atrapalha sim Os planos de Deus Quantas pessoas Estão à sua volta Que é uma fonte De frustração Quantas pessoas Já apareceu na sua frente E você desviou dela Porque ela é complicada Quantas pessoas Você não quis cuidar dela Porque você não quis Sair do seu conforto Quantas pessoas Você já desistiu De quantas pessoas Você já desistiu Porque é uma vizinha difícil Porque é um parente difícil Porque aí você começa A sua idolatria mandar As pessoas percebem o amor De Deus em você O amor de Cristo Esse amor que foi revelado Para você As pessoas conseguem ver em você Quando nós esquecemos De refletir Esse amor de Deus Nós tratamos os nossos relacionamentos Como se fossem nossos É como se eu e a Ângela Temos amizade Mas é só para a nossa felicidade Não, não, não Viu, Ângela? Vou te avisar, viu? Não é Nossos relacionamentos É para a glória de Deus Não é para acariciar meu coração Alegrar minha vida Ele vai fazer isso Mas não é esse o propósito de Deus Os relacionamentos que você possui É para a glória de Deus Deus está usando você Para cuidar daquela pessoa E aquela pessoa para te tratar Então os nossos relacionamentos Não são nossos Por isso que às vezes A gente irrita com as pessoas Às vezes as pessoas nos fazem Sair do estado zen Para um estado Iracundo Você dá vontade De dar um tiro na pessoa De tanta raiva Que você fica Se eu pegar Eu enforco aquela pessoa Mas não é isso Que Deus quer que a gente faz Ele quer que a gente faz o quê? Nós tenhamos relacionamentos Que vai trazer O meu relacionamento Com a Marta Que eu unizo Com cada uma de vocês aqui Tem que trazer glória para Deus Quando dá glória a Deus Isso volta para a gente E traz felicidade No nosso coração Porque foi para isso Que nós fomos feitos Para adorar a Deus E quando você adora a Deus Você é feliz E você faz as pessoas Felizes do seu lado Porque você deixa de ser chato Não é gente? Vamos falar sério E aí o que acontece? Esses relacionamentos Foram feitos Para Deus trabalhar Na vida da pessoa E na sua Porque quando você Aconselha uma pessoa Você acaba aprendendo Com aquele momento Você acaba tirando lições Então Ministério pessoal Começa Quando confessamos Que os relacionamentos Não são nossos São de Deus E infelizmente Nós usamos Para os nossos Interesses egoístas Então Os relacionamentos São para a glória de Deus Está nos planos de Deus Que eu tenho amizade Com a minha amiga aqui Com a minha amiga aqui Com a minha amiga ali E não pode ser amizade fútil Não pode Porque É relacionamento Que Deus está dando Para a gente Fazer algo de diferente Na casa de Deus Então O relacionamento De Deus conosco Ele é amoroso Ele é redentor E aí A gente precisa ter Em vista Três coisas Deus tem um plano Muito mais elevado Do que você pensa Para a sua vida E para a vida Daquela outra pessoa Ele quer que os nossos Relacionamentos Operem mudanças E transformações Nas pessoas E nós precisamos Construir relacionamentos Que encorajam Essa obra de mudança Se eu chegasse Perto da Da Marta E falasse Marta Nossa amizade Tem feito você crescer Se ela falar não Para mim Ela tem que falar a verdade Eu vou Ficar frustrada Por quê? Porque eu não estou cumprindo O plano que Deus tem Para a minha amizade Com a dela E olha que a Martinha Que foi a primeira Que falou comigo Aqui nessa igreja Eu cheguei aqui Não conheci ninguém Mas foi ela Que chegou em mim Olha só Ela chegou em mim No Fernando Ela e o Valdir E foi conversar com a gente E desde lá Eu Foi por conta Também disso Que eu resolvi Ficar nessa igreja Por quê? É Deus usou a Marta Para fazer isso Então a gente Precisa reconhecer Que os relacionamentos Que você possui Não são seus São de Deus Para quê? Para encorajar Uma mudança Na vida Da pessoa E também na sua E aí Deus Na sua infinita graça A gente vai entender isso Por que que isso acontece Usando três palavras Justificação Adoção E santificação O que que é justificação? Justificação É a fé dos dois Eu estava morta Nós estávamos mortos Em nossos delitos E pecados Eu estava no caminho De Adão Eu estava no caminho Largo E aí Cristo Me tira do caminho Largo Me põe no caminho Estreito E fala assim Pai A minha justiça Está na conta da Marlúcia Está na conta da Eunice Eu fui justificada A espada Que estava Sobre a ira de Deus A espada Sobre a minha vida Que estava lá Foi retirada Agora eu faço parte Do povo de Deus Agora eu faço parte Da família de Deus Aí fui justificada Os créditos da justiça De Cristo Estão em mim E Cristo falou Ela não tem Foi perdoada os pecados Não somente ele faz isso Como ele te adota Na família dele Adoção E aí você tem Todos os direitos E privilégios De uma família E aí Lá eu não tinha Nenhum relacionamento Com Cristo Com Deus Mas agora eu passo a ter Lembra Hebreus 13 Que ele fala Que Cristo abriu O que? Um novo E vivo Caminho Para onde? Para o céu Agora eu vou ter Um relacionamento Com Deus E aí Para eu ter Esse relacionamento Com Deus Eu Cristo me trouxe Me deu uma nova vida Agora eu sou bebê Bebê na fé Então eu tenho Que tomar leitinho Na fé Aí eu vou ficando Criança Eu já posso comer Uma comidinha mais sólida Aí eu vou ficando Adolescente Aí eu vou ficando Jovem Aí eu vou ficando Maduro E aí se Deus Deus me chame Eu vou viver Com ele Para sempre Nesse momento Aqui Nessa fase É a santificação É nessa fase Que os relacionamentos São realizados Aqui na igreja É nessa fase Que nós precisamos Entender Que Deus Deixa Deus permite Que nós tenhamos Vários relacionamentos Numa igreja Como essa Como em todos os lugares Nós vamos Então A adoção Através de Cristo Me deu esse poder De falar com Deus E agora Na minha santificação Eu converso com Deus E converso com as pessoas Esse É o relacionamento Correto Então A gente precisa entender Que se você não tiver Um relacionamento Com Deus Esse relacionamento Aqui Vai ser Difícil Então A gente precisa entender Sem o relacionamento Com Deus Não há mudança E sem o relacionamento Com as pessoas Aqui Não há mudança A nossa salvação Gente Não é o fim Ah Eu Cristo me salvou E agora Salvo estou Eu tenho lá no céu Como ele não pode Me largar da mão Agora eu vou Para o mundão Vou fazer o que eu quero Não Ele tinha Ele te tirou De um lugar sujo Não é para você entrar No mais sujo Não Ele te tirou De um lugar sujo Da morte Para te dar vida E vida É com os irmãos De Cristo E nós precisamos Começar Começar a construir Qual que é Qual que é o alvo Da educação Tem em mente Porque você Porque você tem que ensinar E ensinar isso Quando ele for criança Ele vai crescer Por isso que Em provérbios Fala Ensina a criança No caminho Que deve andar E quando ela crescer Não se afastará É isso É cumprir os planos De Deus Então a gente precisa Entender Que quando os pais Não ensinam isso Para os seus filhos Os pais estão atrapalhando A obra de Deus Já pensou? Vamos pensar Num aspecto Mais amplo Estou falando de pai Mas pode ser Relacionamento De casal Pode ser Relacionamento De pai e filho De mãe com filha Sogra com genro Genro com sogro Pode ser isso Quando você não cumpre O plano de Deus Nos seus relacionamentos Você está Atrapalhando a obra de Deus E não está sendo Embaixador E essa mudança Gente Não é só Comportamental Ou moral Não As pessoas Precisam mudar O coração É o coração Que muda Não é Transformação Comportamental Mas como que é Então esse negócio De plano de Deus Obra de Deus Ministério pessoal Relacionamentos Redentor Nós vamos ver E nós vamos começar A falar Quatro coisas Sobre isso Amar Quando você ama E você quer ter um relacionamento Com uma pessoa Redentivo Você precisa de quatro coisas Eu vou falar de duas Depois a Ana fala de mais duas Você precisa entrar no mundo da pessoa Você precisa encarnar o amor de Cristo E você precisa identificar Com os sofrimentos E você precisa alinhar-se ao plano de Deus O primeiro Que é entrar no mundo da pessoa Hoje em dia Nós estamos vivendo dias terríveis Segundo Timóteo fala isso Os últimos dias seriam terríveis E nós estamos vivendo os últimos dias Porque desde que Jesus morreu Vocês aprenderam hoje O mundo é terrível Hoje em dia Quando eu vim para Brasília Eu sofri muito Eu vim para uma cidade pequena E lá Você não tem que avisar Que você vai na casa da pessoa Você vai Você vai Chega lá Tem café Café lá de Minas Não é Ele é medroso Ele vem sempre com alguma coisa junto Geralmente é pão de queijo Lá não tem café medroso É só Não tem café corajoso É só medroso E a gente chegava Uma na casa do outro Assim Oi Oi, Onísio Eu vim aqui Vem para cá Vamos almoçar comigo Não sei o que Quando eu cheguei em Brasília Aí me falaram a etiqueta Aqui em Brasília Funciona diferente Você precisa ligar para a pessoa E perguntar Se você pode ir lá E que dia que você pode Eu falo Que coisa sem graça Coisa chata Porque se eu aviso Que eu vou na casa do Orlando Ele vai ajeitar a casa E vai arrumar os meninos E vai ajeitar tudo Para fazer o que? Para me receber e mostrar o que? Está tudo arrumado Que ele vive naquela vida Gente, isso é a maior hipocrisia Desse mundo A gente tem que ir Na casa das pessoas E ir E ir Não é, Suetânia? Aí Está vendo? Perspectiva Interpretação Então É isso que eu quero dizer Ele não interessa Como vai estar Eu quero ver a casa dele Eu quero ver ele Entendeu? Lá em Minas é assim A gente vai na casa um do outro Não fala que vai Vou na sua casa A gente chega Bate na porta A pessoa chama a gente Entra Às vezes você ajuda Lavar uma louça Às vezes você ajuda Fazer um café Né? É Então Há umas etiquetas Há umas etiquetas E hoje em dia Para encarnar A vida da pessoa Isso tem atrapalhado Sim Sim Eu não estou falando Que é ruim Eu estou dizendo Que eu Eu me senti É Eu achei difícil Isso para mim Porque eu vim De um lugar Diferente E vejo Que isso Também atrapalha Afasta Acaba afastando Um dos outros Então nós perdemos As oportunidades Que Deus coloca Em nosso caminho Sim Só um minutinho Sim É para falar Eu trago os negócios Que é para vocês falarem Olha Eu também Eu estou em Brasília Desde 71 Mas eu acho também Certa hora Esse estranho Que Estou confessando Para eu ir na casa Do meu filho Eu tenho que avisar E eu tenho uma cunhada Que ela não é crente E ela fala Ni Eles me chamam carinhosamente Ni Eu não concordo com isso Porque eu quero ir na sua casa Qualquer hora Se você estiver comendo Ela é do Maranhão Ela fala Se eu estiver comendo feijão Ele é das Minhas Você vai comer comigo Sim E se você Falar Não Hoje você vai na minha casa Será que você vai ser a mesma? Entendeu? Esse lado Sim Eu entendo Esse meu filho Quando solteiro Foi criado aqui Foi criado aqui Ele teve uma namorada E quando ele chegou Na casa dela Pela primeira vez Ele disse Mãe Quando eu cheguei lá Tinha tanta coisa Naquela mesa Que eu nunca nem comi Aí ele disse Entendendo o outro lado Será que ela é Daquele jeito Todo dia? E não sabendo Ela Que a gente conhecia O pai dela Desde a mocidade Não era Aí eu sou bem clara Ela foi na minha casa Eu servi para ela O must maracujá E meu filho Tinha um Fusca Naquela época Porque ele gosta de carro velho Até hoje Ela não voltou mais lá Minha irmã Pois minha irmã Se fosse eu Ia voltar lá Toda semana A gente tem que tomar cuidado Pelos dois lados Sim Eu sei que a gente Tem que tomar cuidado Mas eu estou contando Uma experiência minha Entendeu? Eu sei que existe O lado das pessoas Essa é uma experiência Que eu tive Quando eu cheguei aqui Porque lá em Minas Não tem nada disso Você chega Do jeito que está Está desse jeito A porta fica aberta No Nordeste Se você estiver trocando De roupa No seu quarto O vizinho entrou Ele entra de porta dentro Então assim É pior do que Lá em Minas Pessoal entra Tinha um senhorzinho Lá que entrava Assim na cara Mamãe Mamãe Minha filha tem que entrar E fechar a porta Logo porque assim A porta pelo menos Do quarto Porque eles entram De porta dentro É tanto Vou só contar Uma experiência rapidinha Aqui O meu sobrinho Hoje ele é adulto Ele é aqui Que mora em Anápolis Ele era São gêmeos E ele vinha da escola E entrava na casa Da vizinha Então o menino Entrou na casa Da vizinha Quando ele chegou na cara A minha mãe Com o olho desse tamanho Vó Vó A dona Maria Está pendurada na corda A mulher se suicidou E o menino Foi a primeira a ver Então você vê A porta aberta Lá no Nordeste Dá isso E o menino Era pequeno E ele entrou Desesperado Foi a primeira a ver A senhora Estava com depressão Se suicidou E ele foi a primeira a ver Coitadinho Então assim É complicado Então a gente tem Que ter sabedoria Eu só estou contando A minha experiência A sabedoria Sabedoria cabe Em qualquer hora Em qualquer lugar Em qualquer casa Em qualquer cultura Mas aproveitando Portas Portas abertas Portas fechadas A gente precisa Entender que portas São essas Para a gente Entrar na vida Da pessoa Lembra do Silvio Santos Aquela competição Que tinha De obstáculo E pulava E não sei o que Aí chegava lá na frente Tinha um tanto de porta E ele tinha que vir Correndo e bater assim Se a porta abria Ele ganhava a competição Se ele batesse Assim a porta Não abrisse Ele perdia a competição Então Essas portas aí Que a gente tem que descobrir Que porta que vai abrir E que porta que está fechada Para eu entrar no mundo De uma pessoa E como que a gente Vai entender isso As portas de entrada Nos dão os meios Suficientes Para a gente Transformar Um relacionamento casual Num relacionamento Para a vida inteira De encorajamento De transformação Mas como é que eu vou conhecer? Entender qual é a porta Ajuda muito E o ministério bíblico Não inclui solução de problemas Quando você está conversando Com uma pessoa Não pensa que você É um solucionador de problemas Você não vai resolver Problemas de ninguém Você precisa entender Que o alvo Naquele relacionamento É a pessoa E o alvo ali É a pessoa O que ela está sentindo? O que está acontecendo com ela? Não é o problema Que está girando em volta dela Não Nós não podemos Ser meros solucionadores De problema Ah, eu vou resolver Esse problema Não, não é isso O importante Para reconhecer As oportunidades Que Deus tem te dado É você ouvir a pessoa Então Porta de entrada É quando você escuta A pessoa Com atenção Com humildade E pensa O que essa pessoa Está tendo nesse momento? Com o que ela está lutando? O que está dominando Na mente dela? Então A porta de entrada É a luta Que a pessoa confessa E eu tenho um exemplo Para dar para vocês No meu antigo trabalho Eu tinha várias Eu trabalhava Numa sessão Que tinha 40 pessoas E tinha uma moça lá Que ela era de outra religião E eu pedi Autorização do meu chefe Para fazer um estudo bíblico E a gente fazia Um estudo bíblico Numa salinha lá Eu comprava os Pão diário Anual Dava para cada um deles Inclusive eles vieram aqui Uma vez Todos eles Eu convidei E eles vieram aqui Na igreja E lá tinha de tudo Espírita Católico Batista Assembleiano Presteriano Era assim Uma Babel E tinha uma moça Que ficava na frente E eu chamava ela Vamos? Não Eu não gosto de crente Eu sou de outra religião E ela era super envolvida Nessa outra religião E todo dia eu chamava ela Às vezes ela era rude comigo Às vezes ela não era gentil Dois anos Acontecendo isso Quando foi um dia Eu sempre chegava primeiro No meu trabalho Quando um dia eu cheguei Ela já estava lá Eu falei Opa Uma coisa errada aí Ela estava triste É batida E eu cheguei perto dela O que está acontecendo? E ela começou a falar E começou a chorar E começou a falar E eu escutando 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 Com ela E voltei para a minha sala Sentei E fui fazer A minha devocional E Quando Passa um tempo Eu vi que na minha devocional Era a mesma situação Do problema dela Eu peguei meu livro Levei ela para ela Falei Lê isso aqui Voltei para a minha sala de novo Aí Deixa eu lá ver O que está acontecendo Cheguei lá Ela chorando 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 O que é isso? Como é que Como que Isso aqui está aqui O que eu estou passando? Eu falei É, Deus sabe das suas necessidades Deus conhece E fui perguntando Na hora que eu estava conversando com ela O que ela estava? O que ela tinha? Ela tinha muitos problemas Mas o problema dela Eu não podia resolver Eu podia resolver o que estava no coração dela E o que ela falava assim Eu estou com medo Ela tinha dois irmãos Que mexiam com drogas Morava aí Não sei onde Aqui em Brasília E ela estava com medo De eles serem mortos Pelos traficantes De eles não conseguirem sair daquela situação Família saber e descobrir O que é que vai ser Ela não ter dinheiro para ajudar eles O que é que ela tinha, gente? Sim, mas o que é que ela estava com? Medo Ela estava com medo Medo de tudo E aí Eu fui conversando com ela Aí Fui conversando E ela perguntou Onde que eu compro esse livrinho? Não, ele é seu A partir de amanhã Eu vou orar com vocês Glória a Deus E desde aquele dia em diante O tempo que eu fiquei lá Ela ficou Todo dia de manhã Com a gente Escutando a palavra de Deus Aí outro dia eu fui almoçar com ela A filha dela converteu Ai eu ri Gente Isso eu tenho que contar para vocês Não ri, não foi da conversão Eu tenho uma coisa triste para te contar Ela falou triste Eu falei, o que é que foi? Minha filha agora é crente E eu, glória a Deus Não vi quando eu vi Aí ela ficou É, mas eu não estou gostando disso não Falei, tu pois goste, minha filha E pensei comigo Porque o seu futuro é o mesmo Pensei, né? Não falei, né? E até hoje eu oro por ela E mando uns áudios para ela Então a porta de entrada naquele dia Foi o quê? O medo Eu entendi que ela estava com medo Então não adianta eu falar para ela Olha, não beberás Soltar aquela metralhadora de versículo para a pessoa Não adianta falar que eu já tive uma experiência Com meu primo, com meu tico, não sei o quem Que ele saiu Não adianta, gente Não é isso Não vai É a mesma coisa Se você está com um problema de dor de cabeça Aí você toma um outro remédio Que não vai estar a sua dor de cabeça Então não é o problema da pessoa em si Não adianta você metralhar ela com versículo E com não sei o quê E tchau Não Você tem que deixar uma porta aberta Para ela querer ouvir mais Querer mais E outra coisa A gente precisa prestar atenção em quê? Você precisa treinar isso Você precisa prestar atenção na emoção daquela pessoa Eu estou irada Estou com medo Estou angustiada Presta atenção na interpretação que ela dá da situação Eu acho que estou recebendo o que mereço Eu acho que Deus esqueceu de mim Desculpa E o respeito que ela tem dela mesma Sou um fracasso Ninguém gosta de mim E o que ela fala a respeito de Deus Por que Deus deixou isso acontecer comigo? E aí eu pensei que Deus estivesse do meu lado Então lembre-se Nós devemos seguir o exemplo do maravilhoso conselheiro Ele pegava a ovelha Punha no braço Levava para um lugar seguro E consolava É isso que você precisa fazer É tirar a pessoa daquele estado Para ela reconhecer que Deus está com ela Que sempre esteve presente E você precisa deixá-la entender que você ouviu o problema Deixá-la entender que Deus está ali E que entende a luta dela E que é com ela E você precisa deixá-la entender Que você estará ao lado dela Até o dia que for preciso Às vezes você caminha pouco Às vezes você caminha longo Eu estou caminhando até hoje Só que eu saio do emprego tem cinco anos Mas não tem problema Eu já orei por pessoas 15 anos E a pessoa converteu Eu não estou com pressa O meu tempo não é o meu É o dele É o tempo de Deus E aí você também precisa entender Que você tem que demonstrar confiança Porque a pessoa só abre coração Se ela confiar em você Você precisa também deixá-la entender Que há esperança Porque Deus surpreende com milagres ou não Você precisa deixá-la entender Que você tem compromisso Que você vai ajudar ela A entender A identificar a luta A buscar a Deus A ensinar a orar A ensinar a ler a Bíblia Essa moça Gente, ela ora muito melhor que muito crente E lê a Bíblia todo dia Então, ela está no caminho Deus uma hora vai chamar ela Então, a gente precisa entender Que a primeira conversa É a sua porta de entrada Se você não souber lidar Com essa primeira conversa Já era Perdeu Como diz o Carlos Perdeu o playboy Já era E o segundo elemento Que a gente precisa entender É encarnar o amor de Cristo Nós somos chamados A falar a verdade Sermos ilustrações reais Vivas de carne e sangue Eu tenho que chegar Para essa pessoa E falar Eu sou assim também Eu sou irada que nem você Eu estou lutando Eu estou lutando Mas Deus está me dando força Eu sou desconfiada Mas eu estou lutando Para não ser mais Eu sou isso A pessoa tem que entender Que você não está lá em cima Quem está lá em cima é Deus Você tem que estar aqui Ombro a ombro Com ela Eu sou pecadora também Eu sou miserável também Mas Deus tem me dado força Para eu seguir em frente E a gente precisa entender Que a gente precisa estar Pronta Para esses relacionamentos Pronta para esses relacionamentos Porque Deus vai mandar Relacionamentos Para você Fazer a obra redentiva dele E aí como que você faz? Gente, fala com compaixão Com bondade Com humildade Com mansidão Com paciência Com amor Lembra de Jesus Como é que ele ia te tratar? Ele ia te tratar Com falta de educação? Com pressa? Ó minha filha Não amará Souto Deus diante de ti E pronto Ele ia fazer isso? Nunca Então a gente precisa entender E há quatro coisas Principais Que você precisa entender Que para encarnar Cristo É uma proteção para você Porque se o pecado Daquela pessoa Vier te atingir Ele não vai te atingir Porque você está Com Cristo E aí você não vai sentir Aquela pedrada Você não vai sentir Aquela palavra brusca Outra coisa também Você precisa oferecer Um exemplo vivo Viva a sua vida Como se Cristo estivesse Do seu lado aqui Como ele está Ele está dentro de nós Mas lembra que ele está Do seu lado Tempo inteiro E a vida Não pode ser só discutida Ela precisa ser vivida Não adianta nada Eu ficar com a Bíblia De baixo do braço Ficar citando versículos Se eu não aplico isso Na minha vida E outra coisa Você precisa entender Que o Ministério Pessoal É uma oportunidade Maravilhosa Para falar A essa dúvida A este medo A essa frustração Não só com palavras Eu fazia um trabalho Lá na Na IPB Chamava Saúde Integral E a gente Ia com os médicos Dentistas do UNB Lá nos Para lá Dos pobres Ainda existe Para lá dos pobres E eu lembro Que uma vez A gente foi lá No Lago Azul E entrava os médicos Dentistas Conversava com a família E as portas Ficavam escancaradas Para os evangelistas E a gente foi E andou Nas visitas E estava faltando Cinco minutos Para a gente encontrar A van de novo E eu vi uma porta aberta E eu senti Um negócio no meu coração Falei Eu vou entrar Nessa casa aqui E tinham alguns jovens Comigo Mas você vai fazer o que lá? Falei Eu vou lá E entrei Entrei A casa estava limpinha Arrumadinha Uma moça sentada assim Na poltrona Cabeça baixa Eu vi que ela estava depressiva Está tudo bem Você conhece a Jesus? Conheço Sou da Assembleia de Deus E ela gostava de falar Aí Ela não queria conversar Ela estava sentada assim Na cadeira Aí eu falei Fica em pé Fica em pé Fica em pé Eunice Eu falei Vem cá Fiz isso nela Sabe quanto tempo Que nós fomos abraçadas? Quarenta minutos Essa moça chorava E essa moça chorava E ela chorava E ela chorava E ela chorava E ela chorava Sendo sacudindo Me sacudindo E os moços Do meu lado Eu ficava assim E quando eu saí Fui embora Despedi dela Ela já levantou Foi lá Tomou água Aí depois eu fiquei sabendo Que ela mandou Avisar Para nós Que a gente ia lá só uma vez no mês Que aquele abraço Curou ela Mas não foi o meu abraço Sabe o que aconteceu? Na hora que eu pedi para ela ficar em pé Eu falei Senhor, abraça essa moça agora Como se fosse o Senhor Jesus E ela ficou chorando ali O tempo inteiro Então, às vezes Um abraço Você está ali do lado da pessoa Você ajuda aquela pessoa Você evidencia O que o Senhor pode fazer Na vida dela Pode ajudar ela a sair Daquele caos Que ela se encontra E outra coisa Que você precisa também entender Que Cristo Ele está no centro E Ele te mantém firme ali Para agir da forma Que Ele quer E a gente vai atender Gente tribulado Perdido Irado Magoado Frustrado E etc E etc Nós não podemos ser gurus Nós precisamos ser o que? Instrumentos? Onde? Nas mãos de quem? A nossa missão É fazer com que eles reconheçam A Cristo Promova o perdão Conforto Restauração Força e sabedoria O embaixador Não apenas entrega a mensagem Ele encarna a mensagem Ele fica no lugar de Deus Embaixador é isso Os nossos embaixadores brasileiros Estão aí Mundo afora Ele só pode falar O que o governo fala O governo brasileiro Então o envolvimento no ministério Sempre terá um custo Isso aí não se iluda Sempre foi assim Cristo veio aqui Sofreu Padeceu Morreu numa cruz Não vai ser diferente conosco Se você fala que é discípulo de Cristo Vai ter sofrimento Sim Mas a graça de Cristo Nos envolve De uma forma Tamanha Que nós Não queremos viver De outra forma Não é verdade? Então eu espero que Você seja instrumentos Nas mãos do Redentor Essa semana Que os seus relacionamentos Sejam para dar glória a Deus Que os seus relacionamentos Não sejam egoístas Sejam para Deus E que as pessoas Possam ver O amor E a determinação De Cristo Na sua vida Fale com humildade Fale com confiança Esteja com compromisso É isso que a gente quer Imagina essa igreja Todo mundo fazendo isso Que bênção que vai ser Que glória que vai ser O Guará vai ser transformado Mas a partir do momento Que nós somos transformados Vamos orar? Vamos ficar em pé Vamos agradecer a Deus Por esse momento Tão maravilhoso Vamos orar queridas Pai querido Deus Nós mais uma vez Queremos te render graças Louvores Exaltar o teu nome Porque mais um dia Tua graça tem sido sobre nós Teu favor Tem sido constante sobre nós Pai Pai nós queremos Pai nós queremos